Manda quem pode e obedece quem precisa se submeter. É mais ou menos isso que está acontecendo na federação liderada pelo PT e que tem ainda o PV e o PCdoB. Lá, quem está dando as cartas e jogando de mão é o prefeito Emanuel Pinheiro, que é do MDB. Lá, a chapa que já estava confirmada era do deputado Nery Geller para o Senado, tendo como primeira suplente a primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro. Mas num joguinho combinado com o presidente estadual do PT, Valdir Barranco, o prefeito da capital anunciou nesta semana que a esposa dele, que é afiliada ao PV, deveria mesmo disputar o governo do Estado contra, é claro, o seu maior desafeto, Mauro Mendes. O deputado Nery Geller, que fez uma aliança com o ex-presidente Lula, arrepiou, avisando que nem foi consultado e que essa interferência poderia afundar o projeto eleitoral que está sendo construído. A suspeita é que, pelos seus interesses pessoais, Emanuel Pinheiro estaria simplesmente usando os partidos dessa federação por conta da sua guerrinha com o governador. Quem diz isso com todas as letras é o deputado Lúdio Cabral, tentando defender a coerência partidária. O parlamentar petista classifica como um absurdo o fato do prefeito estar atuando como uma espécie de guru político dos partidos de esquerda. O que também deve incomodar o deputado são as inúmeras denúncias de corrupção envolvendo a gestão do atual prefeito. Nery Geller pode ter sido emparedado por Emanuel Pinheiro, que, ironicamente, tem como aliado um outro petista, O deputado Valdir Barranco, o presidente do PT em Mato Grosso, afirma que Márcia Pinheiro só ficará como suplente para o Senado se encontrarem um outro candidato com musculatura para disputar o governo. Pois é, até aqui se pensava que os cargos da Prefeitura de Cuiabá encantavam apenas um grupo de vereadores da capital. Mas, pelo visto, tem mais gente se rendendo ao canto da sereia.